Pré-treino Pump Crazy Forceful Labs, um pré-treino de uma marca menos conhecida, mas será que vale a pena? Eu tô tomando esse pré-treino há duas semanas e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre ele. E já vou adiantando, esse daqui me surpreendeu bastante. Mas antes, eu sou o Adson e se você for novo por aqui, já chega curtindo, comentando, fazendo aquelas coisas que o YouTube gosta pra ajudar esse nosso vídeo, tem pra chegar em mais pessoas. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e vai comprar pela primeira vez esse suplemento, o que é e pra que serve basicamente o pré-treino? Então, o pré-treino é um suplemento que foi feito e pensado basicamente pra te fazer render mais no seu treino, te dar mais foco, mais disposição e até mais força ali no seu dia a dia. E consequentemente, treinando melhor e mais focado, você cresce, ganha massa muscular, perde peso com muito mais facilidade. Ele tem na sua composição ingredientes como a arginina, que ajuda ali a dilatar as nossas veias, o que faz com que durante um treino você consiga estimular e levar mais nutrientes para o seu músculo. Essa simples mudança, além de te ajudar no crescimento, faz com que o seu pump durante o treino seja bem maior. Você treine e fica grande ali na frente do espelho. Tem também a beta-alanina, que é um ingrediente muito conhecido por agir ali prevenindo e retardando a acidez muscular, retardando basicamente a fadiga e te dando ali aquelas 3, 5 repetições a mais durante o treino, que faz toda a diferença. Além disso, ele tem também a cafeína e a taurina, que te deixa mais ligado e mais focado no treino. Uma tabela bem completinha. Aí a tabela dele fica assim, a cada 10 gramas, você encontra 1500mg de arginina, 2000mg de beta-alanina, 1000mg de taurina e 200mg de cafeína. Uma tabela simples e completa. Esse pré-treino aqui é da Forceful Labs, uma marca que é menos conhecida, que eu particularmente estou provando aos poucos e vem me surpreendendo. Eu já provei deles o pró-hormonal, o multivitamínico, a creatina e agora eu estou no pré-treino. E tudo eu gostei bastante. A creatina eu fiz os testes ali de pureza, os testes caseiros e ela passou em todos. Confesso que eu achei que esse pré-treino seria um daqueles que você toma e não dá nada. Mas esse daqui você toma e realmente pega. Nos dias ali que eu estou mais desanimado, já tomo ali dois scoops e vou treinar. E realmente meu treino rende muito mais. Esse pré-treino aqui até era um pré-treino carinho, mas hoje, antes de vir gravar esse vídeo, eu dei uma olhada no site oficial deles. E está praticamente tudo em promoção. Um kit com dois pré-treinos desse aqui, de 150 gramas, está saindo a 80 reais. Bem baratinho e bem em conta. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição para quem quiser. É só clicar e dar uma conferida. Se eu não me engano, ele tem três sabores. Frutas vermelhas, frutas amarelas e maçã verde. Alguma coisa assim. E agora que você já sabe tudo sobre ele, bora abrir e ver como ele vem por dentro. Ele já está aberto, eu estou tomando. Mas ele vem com a tampa normal e outro rótulo aqui por cima. Tem um pacotinho aqui, de silicon gel, para evitar que entre a umidade. E tem o scoop dele aqui. O scoop dele é diferente, tem essa pontinha aqui. E agora, bora ver se ele dissolve bem em água. Já deixei um copo com água separado aqui do lado. Vou colocar a dose que normalmente eu tomo. Que são de dois scoops. Que é equivalente a 10 gramas. Esse pote na minha mão aqui, o pote de 150 gramas. Rende ali 15 dias, algo assim. Eu comprei dois dele. Dissolve bem em água. Não é a melhor dissolução de todos do mercado. Mas ele dissolve até bem em água. E tem um gosto ok. Eu não vou tomar agora, porque agora é a tarde. E se eu tomar, eu vou ficar acelerado aqui em casa à toa. Mas esse pré-treme aqui, realmente, muito bom. Desconhecido. E eu, particularmente, estou gostando bastante. Uma dúvida muito comum que pode surgir é. Como tomar o pré-treme? Mesmo a tabela dele sendo, às vezes, um pouco confusa. A forma de tomar é bem simples. Você vai pegar, vai botar dois scoops. Ou se você estiver começando a tomar agora. Vai colocar ali um scoop na água. Meia hora antes do seu treme. Você vai tomar ele e vai treinar. Chegando lá, o primeiro efeito que você vai sentir. É o da cafeína e da taurina. Te deixando ali mais ligado, mais focado. Outro efeito muito comum que você vai sentir. É o efeito da beta-alanina. Principalmente aquela cozerinha característica da beta-alanina. Você vai sentir esse efeito com certeza. E você vai notar que tomando ele. Você vai render muito mais no seu treino. Aquele supino que você fazia com 30kg de cada lado. 8 repetições morrendo. Você vai notar que você vai fazer as 8. Com facilidade. Vai fazer 10. Vai chegar a fazer até 12. Com certeza. Mas essa é a forma simples de tomar. Você toma ali 30 minutinhos antes do seu treino. E vai treinar normalmente. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo no Telegram. Lá onde você tira suas dúvidas. Pega o suplemento ali com melhores preços. Essas coisas. Só clicar no link e entrar para o nosso grupo. E se você gostou desse vídeo. Vai aparecer aqui do lado. O vídeo com os melhores pré-treinos do ano. Tamo junto.